Vamos lá, começar esse vídeo com uma pergunta pra esses jogadores vagabundos. Eles pensam que eles estão jogando aonde? Não tem uma reação. O Cruzeiro, o Cruzeiro matou vocês desde os 15 minutos. Fizeram vocês de nada. Fizeram vocês de merda. Pepe ainda acha que tá jogando no Cuiabá? Galdino acha que tá jogando na Toméice? Vocês são uns bunda mole? Não tem uma vontade, não tem um carrinho. A alma do Grêmio é dar carrinho o jogo inteiro, até é raça. E vocês não mostram isso desde o início. Vocês são uns vagabundos, cara. Vocês são uns vagabundos. Falaram que quando voltasse pra família ia ser diferente pro Rio Grande do Sul. E aí voltamos e vocês continuam não jogando nada. E aí, Renato? Aí eu te pergunto, Renato, e aí? Não tem uma injeção de ânimo nesses caras no vestiário? O que que tá acontecendo? Todo mundo aqui, toda a torcida. Muitos deixam a família em casa aqui pra vim ver vocês. Tira dinheiro de onde não tem. Falta trabalho. E é isso que recebe. É isso que recebe. Vocês, aos 15 minutos, o Cruzeiro matou vocês. Aos 15 minutos que elas fizeram vocês de merda. Pisaram em vocês. E aí, quando a torcida vai pra cima, vocês vem se fazer de vítima, né? Bruno, guerra. Que eu espero de vocês. Que toda a torcida espera de vocês. O momento é mais do que crítico. Esses esforços que vão vim, eles têm que chegar e jogar. Porque esses vagabundos aqui não dão um chute no gol. E quando chega, ainda perde. Ainda perde a chance. Ganha um balaio por mês. Milhões por mês. Não tem uma dividida. Não tem uma vontade. Que trabalho é esse de vocês. Vocês falam tanto que, ô, trabalho de vocês, né? Que tem que ter cuidado no que fala. Mas é o trabalho de vocês e vocês não estão desempenhando direito. Ó, e quando a torcida vai pra cima, vocês fazem de vítima. Melhor jogar, só que o lugar fica feio. Aí, ó, com o nosso amigo Milhão. Meteram um vim. Ó o que vamos. É assim que nós iniciamos. Vamos iniciar mais uma aí, ó. Chuvinha pegando. Sol de fé. Sol de fé vai partir hoje, gente. Três graus na hora do jogo. Vai estar lá em Caxias. O Grêmio, uma má fase perdida. Nós vamos estar lá sempre. Iniciando mais uma. Deixa teu like e se inscreve. Hoje tem ganhado o Cruzeiro. Jogo difícil. Mas, portanto, vai ter neblina. Vai ter tudo. Aí, ó. Olha os Guaímos. Os Guaímos chegando. O Guaímos está sempre presente, Miguel. Qual é que vai ser? Nada mudou, né? Vamos lá pra Caxias agora. É frio, chuva, mas não tem jeito. É bom ir sempre pelo Grêmio. E aí? E aí? Estamos direto da Rússia aí, Moscou. Vamos lá, aula e trabalho pra fim do jogo hoje. Manda pro Everaldo aí. E aí? Vamos partir? Vamos partir. Vamos partir. Eu consegui ir aí. Ir direto da Rússia, Moscou. Olha o estado do gramado da arena ali, ó. Logo, 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 estamos voltando. Por enquanto, é Caxias. Aí, vamos partir, vamos partir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Para sair primeiro, tem que ser maquero Correr os colorados e botar fogo no chiqueiro 5 graus marcando E mesmo assim, a nossa torcida sempre faz presente Vamos para cima, muito, muito frio Mas não tem jeito, vamos embora E aí? Até de muleta, meu Ah, estamos juntos, né? Até de muleta nós iremos O que aconteceu aí? Ah, jogador caro se machuca fácil, né? Já o ruim nunca se machuca Frio, quebrado? Frio, quebrado Grêmio nessa situação, mas Vamos para os três pontos Para cima O material sempre na área, no frio, na chuva Ou para cima 1, Marquezine 18, João Pedro 53, Gustavo Martins Camisa 4, Kahneman 6, Reinaldo 17, Toddy 20, Vila Sante 15, Edelilson 10, Franco 21, Tavon E 39, Gustavo O técnico é Renato Portaluppi E aí, rapaziada Vai começar Vamos embora Friozão Precisamos da vitória hoje E a torcida está presente Vamos para cima O técnico é Renato 1, 2, 3, cancela 2, 3, cancela E aí, rapaziada Música 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 Calderón, fuguele de cordeiro, Calderón, cacabuca, Calderón, vamo de saquero, Calderón, com cura total, com cura total, Calderón, Fuguele de cordeiro, Calderón, vamo de saquero, 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 Calderón, v Onde vêm você ganhar? Onde vem essa bocina? Onde vem você ganhar? Vamos Eugene, Onde vem você ganhar? Acho que essa bocina quelle que lhe apoiar 2 a 0 para o Cruzeiro Começa o jogo Inacreditável Vamos lá rapaziada, que vergonha, que vergonha, esse time no primeiro tempo, que vergonha, é inacreditável eu tomar 2 gols, 2 gols em 15 minutos, o que falta, sem vontade, treino, o que falta, olha, é uma vergonha de ver isso, é uma vergonha O time que não finaliza, que não chega no gol, é uma grite, o cara não faz gol, o time lixo De mim ser vergonha, 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 de mim ser vergonha, seu palucu Vergonha, de mim ser vergonha